E como é que você conheceu o Thiago Média? Ele era o guitarrista que estava junto com vocês nesse projeto Buzic, né? Mas você já conhecia ele há tempo ou foi nesse período de tensão? Não, quando acabou o Dr. Sim, a gente resolveu fazer a Buzic e a gente resolveu depois fazer um concurso pra ver quem entraria na banda. E de 220, 230 guitarristas, o Thiago Média ficou nos 20 selecionados pra fazerem um teste tocando com a gente ao vivo num estúdio. E é um cara, um dos que a gente selecionou, só que a gente só viu um vídeo dele tocando e ele veio tocar depois. Inclusive eu não reconheci no dia do teste, eu não reconheci que ele era tal cara que eu tinha visto no vídeo. Ele veio todo tímido ali com um gorrinho assim no cantinho e tal, quando ele pegou a guitarra, bicho. Juro por Deus, tem até uma cena que ele começou a tocar música, assim, quando chegou no solo, ele começou a solar e eu parei. Levantei da batera, aí, meu, ele veio do Acre fazer o teste. Caraca. Ele veio do Acre pra fazer o teste, investiu tudo. Aquela coisa, uma loucura, né? Aí ele parou, putz, será que eu vim do Acre, toquei uma nota no solo e foi isso? Fui classificado, sei lá o quê. Vixe, eu fiquei tão emocionado, juro por Deus, fazia muito tempo que eu não sentia um arrepio tão grande quanto as notas que ele mandou e o jeito que ele tocou. Aí eu falei, não, pessoal, vamos do solo de novo do começo. Eu queria acreditar que aquilo era possível. Sim. Eu só tinha sentido essas emoções do meu lado com poucos guitarristas que eu tinha tocado na vida. E, cara, aí não deu outra, ele acabou sendo escolhido pra banda, pro projeto Buzic, esse lindo disco, escutem. E logo na sequência do Buzic, como ele já tava do nosso lado. Inclusive, não é uma banda que acabou. Buzic é um projeto que, quem sabe um dia a gente retorna, faz shows, o disco tá aí, escutem. E quem sabe a gente não faz o segundo disco um dia também. Mas agora ele é um Dr. Sin. E o cara veio do Acre. E é um dos maiores guitarristas que eu já ouvi e que eu já toquei na vida. Tiago Melo, beijo pra você. Eu espero que você tenha gostado desse corte. Tô aqui pra avisar rapidamente que agora o nosso canal está monetizado. Então, se você quiser apoiar no nosso trabalho, você pode se tornar membro. É só ir no link que tá na descrição do vídeo. Clicar lá, vai abrir uma janelinha explicando passo a passo como faz. Isso aqui é uma maneira a mais de você ajudar o Revitalk. Principalmente quem já é membro do nosso canal principal. Lá pra você se tornar membro é ainda mais barato e tem diversos benefícios. É mais uma opção pra quem já ajuda no canal principal e também quer ajudar aqui. Certo? Meu muito obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri